Os meus caros amigos virgem. Ora bem, virgem, para vocês o que acontece aqui é que este Marte em Caranguejo ele está a passar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. E isto quer dizer que normalmente vocês estão muito benzinhos dos vossos amigos, grupos e conhecimentos. As pessoas estão à vossa volta. Vocês disponibilizam-se para eles exatamente porque são sensíveis e sentem o que eles precisam, então vocês disponibilizam-se para os ajudar. E aqui tudo bem até vocês começarem a exagerar, até vocês estarem a dar demais a eles e a esquecerem-se de vocês próprios. A estarem disponíveis para eles e para fazerem tudo por eles e a esquecerem-se de desenvolver os vossos próprios talentos e estarem bem com vocês e a cuidarem de vocês próprios, ok? Então é muito importante vocês aproveitarem este Marte porque de alguma forma ele vai vos trazer aqui algum género de confusão, às vezes até alguma quesilha, alguma discussão, alguma questão mais acesa com as pessoas que vos rodeiam, amigos, grupos e conhecimentos e que vai vos fazer lembrar que vocês não deviam ter estado a disponibilizar-se tanto para aquelas pessoas mas sim que se deviam ter estado a disponibilizar mais para vocês, ok? E é com esta aprendizagem que vocês vão passar em frente e vão dizer ainda bem que o Marte passou em Caranguejo e que me ensinou a olhar mais para mim, ok? E portanto vocês não se esquecerem desta questão.